E aí, guys? Estou aqui na área. Hoje trazendo a gameplay de Insurgency, mano. A galera cobrou pra caramba aí, velho, porque trouxe vídeo de Squad, trouxe vídeo de Tarkov. Vai rolar DayZ também, só avisando já, hein, antecipadamente. Vai rolar Star Citizen também. Mas a galera me cobrou mesmo nos comentários aí, foi o Squad, o Squad, o Insurgency, mano. Então, tamo aí trazendo o Insurgency pra vocês. Não ficarem tristes. Não ficarem órfãos. E é isso aí, guys. Capturando aqui a A. O Sérgio está gostosinho de jogar, mano. Como sempre, né, mano? O Sérgio está gostosinho demais de jogar. Teve update recentemente. Vai ter update de novo em 8 de dezembro, se eu não me engano. Tem update. Tem mapa novo. Vai ter mapa novo na neve. Mapa novo na neve. Ei, vamos aqui. Não deu, mano. Foi muito rápido. Ninguém subiu contigo aí, não. Os caras estão lançando aí, largando a... lança-granada. Vai spawnar ninguém desse lado mesmo, não? É sério isso, jovem? É sério isso, jovem? E aí... Não dá pra atirar, velho. cara ali amiga eu não sei o limite do mapa eu não sei o limite do mapa eu fui ali tomei porque não consegui atirar de volta ah velho mirei certinho no cara mano sacanagem e isso jovens é só segurar os cara tá perdendo tem gente aí dentro é o maluco tá com a metralhadora montada deitado no chão e isso não é rataria eu não sei o que que é o barulho dela cantando ah velho eu achei que ele tava embaixo eu jurava que esse cara tava embaixo irmão pelo barulho ele tava em cima comigo maldito agora ele vai ficar marcando aqui né tá em cima é certo E aí Ah, velho, puxei a mira muito errada ali A parede me atrapalhou, velho O boneco ficou puxando a mira de volta Puxou pro lado o boneco, tá ligado? Ah, colei na parede erradão ali também Foi culpa minha Que eu colei errado na parede Se eu consigo pegar esses caras de baixo Esse cara caiu, mano É como é que ficaram até caído Puxei! 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 Tá vendo? Ele puxou de novo a mira para o lado. Quando você encosta muito na parede, ele puxa a mira para o lado, mano. Meio zoado isso. Tem alguém ali embaixo. Tem alguém ali. Falei no meio da smoke aqui. Falei no meio da smoke! Falei! 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 O cara tudo tem alguém ali? Tô capturando, mano. Deixa que cê dane. Vou confiar que esses caras vão me defender na janela. Capturamos já, irmão. O problema não é meu, não. Propeçou aí, irmão. Tropeçou. Cata de pistola. Onde que é essa parada? Eita! Ah, os caras estão sem... Putz. Estão sem a wave. Bota pra cara. Isso. Espia pro cara. Tá lá naquele cantinho lá, ó. Tô ligado onde ele tá. Tá lá atrás do... Da casinha, onde eu tava olhando. Eita solo. Deve tá solo. Deve tá só ele ali. Não tem mais wave. Coitado. Agora é só chorar. Aceita e chora, irmão. Você tá aí. No canto. Escondidinho. Olha lá. É só ele, falei? É, mano. Ele tá frenética, meus sanjos. Tamo voltando. Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. É isso aí, pessoal. Valeu. Fui.